Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal Soluia Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, estou aqui para lhe desejar uma linda, rica e abençoada. A noite de hoje nós vamos de tudão, todo sábado à noite nós trouxemos aí um tudão, né? Pela manhã nós fomos mais leves, nós pegamos só os sentimentos na energia de hoje, paixão, desejo, amor ou nada, não sei, mas agora a noite é um tudão. Quero deixar um grande beijo para você, querido consulente, seguidor aqui do canal, obrigada por estar aqui comigo todos os dias, por fazer parte da minha vida. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer e é nessa energia de gratidão que eu te digo que Deus me abençoe, que o povo cigano lhe bendiga e que você seja imensamente feliz, tá? Que a tua jovenada seja de muita paz, que a tua noite seja de um sono tranquilo, tá? Eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer a nossa prece no turno e depois então nós vamos de tudão. Quero agradecer os canais parceiros também, o Franco Menezes, né? A Meg da Na Cozinha com a Meg, a Cris do Café com Ciganos, a Cris da Energia Selk, a Rá da Água Fluidificada, a Vivi Guedes da Música Italiana, também a Dani da Receitas de Amor. E eu não deixaria de falar nunca da Cris com K, eu falei da Cris com K, né? Eu já estou ficando misturando as coisas. Cris com K, Energia Selk, mãos poderosas, pode acreditar. Vale a pena você conhecer todos esses canais. Eu também quero te dar um grande beijo para o meu querido amigo Tércio das Cartas de Maria Padilha. Opa, tchau! Bem-vindo, Tércio, obrigada. Olha só, hoje nós vamos fazer, como de costume, três tiragens, né? Vamos ver o tudão aí. Antes, porém, a gente vai fazer uma oração. Aqui nós trouxemos Cigana Esmeralda, a Cigana Cristal e a Cigana do Amor, tá? Vamos lá? Oração desta noite. Eu só posso agradecer por mais um dia vivido, por todos os momentos, os desafios e a cada uma das vitórias. Hoje eu sei que ainda que a figueira não floresça, ainda que a árvore não dê frutos, ainda que as circunstâncias me digam não, em Ti eu vou confiar sempre, meu Deus, porque eu sinto que o Senhor está sempre comigo e eu não temo nada. Me sinto forte, tenho fé, certeza que todos os meus sonhos serão realizados. Um a um, o Senhor estará neles. Deus, leva essa fé para todas as pessoas, abençoe a cada pessoa que estiver vendo esse vídeo e que o povo cigano os bendiga a todos. Que é nessa energia de amor, da caravana do amor, que nós vamos em frente. É nessa energia que eu gostaria que você trouxesse, querido consulente, aqui para a mesa, que nós vamos ver um tudão sobre esse ser de luz, ok? Eu vou baixar a câmera. Ah, eu já baixei. Cristal. Vamos lá? O tudão. Gente, eu quero que vocês me contem o que vocês fizeram aí no sábado de vocês. Como é que foi o sábado de vocês? Lembrando que amanhã de manhã tem aquela tiragem maravilhosa, aquela mensagem maravilhosa que o povo cigano traz com muita fé, com muito amor e com muita certeza para você. Vamos lá? Quero deixar um beijo especial para todos os aniversariantes aqui do canal. Feliz aniversário. O tudão. Vamos ver a energia dessa pessoa hoje. A energia pessoal dela ou dele. Vamos ver a energia dessa pessoa hoje. Vamos ver aqui uma mensagem que ela ou ele gostaria de lhe trazer hoje, né? Vou pegar essa... Não, eu vou pegar aqui o que você deve sentir, a conexão entre vocês. Vou falar um pouco da conexão entre vocês dois, tá? Essa aqui é a carta que fala do que acontece quando nós estamos já indo ao encontro da nossa outra metade, tá? Vamos ver o que essa pessoa que você trouxe, o que ela... O que tem aí pra vocês dois. Essa energia pessoal da pessoa, tá? Não é com relação a vocês. Energia pessoal da pessoa. Vamos trazer agora a energia diretamente ligada a você. Qual a energia da pessoa com relação a você? Vamos ver se é paixão, desejo, paciência. Eu espero que não, não quero nada de paciência, não. Quero pressa. Quero fogo, quero paixão, quero sol, quero desejo. Pra todos aqui, a energia do imperador. Uhul, vocês na energia do imperador. Agora vamos ver aqui aquela pessoinha especial pra vocês. E vamos ver uma mensagem final dos anjos do amor. E vamos ver aqui. Vou separar aqui o deck 3, a cigana do amor. Deck 2, a cigana cristal. E nós vamos com a cigana esmeralda. Pra você que escolheu esse anjo de cristal transparente, A energia pessoal dessa pessoinha é do querer, da expressão, do direcionamento. Essa pessoa procura um direcionamento. Ela vai a passos lentos, mas ela vai numa direção certa. Ela está decidida a vencer, a lutar por aquilo que ela quer. Ela tem planos, tá? Ela decide pra ela mesmo e nada do envolto incomoda. Ela está decidida a lutar por aquilo que ela realmente quer. Essa pessoa pede a você que você não seja impulsiva, que você não seja impulsivo. Ela diz também que a impulsividade pode levar a atitudes inepensadas e que podem vir a machucar o seu próprio coração. Não deixe isso acontecer. Controle um pouco as suas emoções. Assim como essa pessoa também está controlando as emoções dela. Procure manter-se frio, fria com relação a não ter pressa. A procurar ir de forma lenta, tá? É isso que essa pessoa quer dizer. Ela não quer se precipitar. Ela faz tudo muito planejado. E isso reflete em você, porque vocês são espelhos, ok? A energia dela ou dele com relação a você. A energia pessoal com relação a você. A energia do louco. Quando vem a energia do louco, a carta zero. Nós pegamos uma segunda carta pra ver com relação, pra saber o que é essa loucura. O que está aí, né? A loucura pra se afastar, a loucura pra vir. O que é essa loucura aí? Vamos ver. A lua, os sonhos. Essa pessoa, ela está num mundo onde ela sonha, onde ela está a ponto de cometer. Ela tem um desejo, uma loucura por você, tá? Ela sabe que ela tem que ir a passos lentos com você. Ela sabe que ela tem que saber se controlar. Ela tem noção disso, pra que ela não se machuque e não machuque você. Porém, ela está a ponto de cometer uma loucura. Ela planeja os sonhos dela. E ela ousa, tá? Então, é algo bastante... A energia dela está bastante de quem? Sabe que tem que, né? Quase que calcular, escolher a direção que quer seguir. Não ir pela impulsividade. Ela sabe que ela tem que ir no controle. Porém, isso está deixando essa pessoa louca. Porque ela sonha demais, ela deseja demais, ela quer demais, ela cocria demais uma situação com relação a você. Só que esse ter que controlar está machucando demais essa pessoa. Vamos ver o que a Esmeralda quer lhe falar sobre o que é, por que tudo isso, o que que acontece. Nós já vimos que é uma pessoa que, ela sabe, ela tem que controlar a impulsividade pra não machucar. Ela tem algo aqui que precisa ser resolvido. Mas, por outro lado, ela está enlouquecida. Ela está, a carta do louco mostra, enlouquecido pra querer que esses sonhos se realizam logo. Os peixes, o deixar fluir, o ir, o amor, é um sentimento muito profundo que essa pessoa tem por você. Só que isso ainda precisa ser sufocado, precisa estar escondido. Por quê? É por isso que essa pessoa, ela sabe que ela tem que ir lentamente, ela sabe que ela tem que ter paciência, ela tem controle, ela sabe que ela não pode ser impulsiva, ela está a ponto de cometer uma loucura, porque ela quer viver os sonhos dela, tá? E o amor dela é tão profundo, mas ela precisa ainda manter escondido. O que que acontece? Por que que isso ainda não pode ser posto para fora? O que que acontece? Sim, os lírios dizem, mantenha a paz, mantenha a harmonia, a mulher e a criança. Muito provavelmente, das duas, uma, ou vocês vivem uma situação onde existe uma família envolvida, ou vocês são novos amores e os campos precisam ser bem tratados, né? Essa pessoa, ela sabe que ela não pode ir de deles. Aqui ela sabe que ela precisa pisar no freio, ela precisa aguardar o momento certo, ela sabe que ela tem que ir com calma. Aqui tem, de alguma forma, de uma das partes, um segredo, algo que fica ainda escondido, e por isso essa pessoa não pode viver na íntegra esses sonhos que ela tem com relação a você. Os trevos, a casa, agora já no claro, a torre, o chicote, as nuvens, a árvore, a própria cigana esmeralda aqui te alertando de algo, o caixão e a cruz. Olha só, aqui fala, essa questão que eu já expliquei, que provavelmente existe aí algo ainda que precisa ser resolvido, de uma das partes, a grande maioria, um dos dois aí, ou os dois, por alguma razão, ainda não pode expor os sentimentos, tá? Essa pessoa, ela segura as pontas, ela mantém o segredo, mas essa energia machuca muito, ela gostaria de poder expor, de poder viver já isso com você. E sim, essa pessoa, ela é uma pessoa muito afortunada no sentido amor de vida passada. Vocês têm um amor muito bonito, é algo que transcende vidas. A carta é representada pela carta da árvore, o sentimento é representado pela carta da árvore, ela fala de um amor próspero, profundo. Olha os frutos, já é chegado o momento dessa colheita, tá? Já é hora de deixar fluir, porque esse amor é muito forte, muito seguro, já não dá mais pra segurar. Aqui fala da mulher, da casa e a cigana esmeralda. Essa mulher, esse homem, né, que você trouxe à mesa, quer logo expor o que sente. E é uma pessoa que pede ajuda espiritual, sim. E essa ajuda espiritual vem, tá? Uma nova história está sendo preparada pra vocês. Vocês vivem numa conexão muito forte de sentimentos. Árvore, peixes. Aqui vai acontecer um fato muito forte que vai mudar, que vai transformar essa situação. Porque eu vejo vocês aqui, o tudão sobre ele, mostrando a vitória, o alcançar o objetivo, o se libertar, ou libertar vocês do que impede viver essa história. Então, essa pessoa é uma pessoa, né? O tudão sobre ele fala de uma pessoa que precisa manter a calma, já não tem mais paciência, quer logo viver os sonhos, as fantasias, quer expor o que hoje precisa ficar escondido, quer viver com intensidade esse amor, tá? E vem aí mudanças e transformações onde a vitória, a conquista é óbvia. Onde nada vai impedir vocês de viverem essa linda história, ok? Vamos ver aqui o que o Vladimir quer nos colocar. Cadê o horário do Vladimir Cristal? Ah, aqui bem na minha cara, né? O Vladimir. Sim, dizem os lírios, está difícil segurar esse sentimento que é tão forte, tão profundo. Esse cigano, essa cigana, vocês dois se completam, literalmente, tá? Aqui, bem na linha do meio, a carta da felicidade, a carta, o presente, a conquista, o desejo. Essa pessoa te vê de uma forma muito especial. É uma pessoa que te observa muito, que observa o momento. Ela está num momento de ansiedade, tá? Um momento de paixão. Peixes e cobra, tá? Vocês sabem que é o símbolo da energia kundalini. E é por isso que é tão difícil manter essa distância entre vocês dois. Uma aliança, um livro aberto, mais uma vez a cigana, A montanha, o cavaleiro, o cachorro, o chicote, o chicote se repete, a âncora, também se repete, os pássaros, a criança e o urso. Ok. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Ele confirma tudo o que a Esmeralda disse, só que ele ainda complementa, né? Que muitos, que a barreira de muitos aqui é uma aliança já existente dessa terceira pessoa aqui, tá? Um dos dois aí provavelmente tem uma terceira... Porque eu sinto uma terceira energia. Ah, mas ele não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Olha, pode ser a sogra, pode ser quem quiser, mas aqui tem alguém atrapalhando. E essa pessoa está num desespero muito grande pra que isso se resolva, tá? Tem aqui sim, essa pessoa, ele ou ela estuda a situação toda pra resolver, pra poder vencer, então, essa barreira, tá? Aqui fala que já está chegando, né? Já é algo que vem. Tá, se você não tem ninguém, saiba que isso é uma das tuas almas gêmeas que vem nessa situação que vai se identificar. Se você já tem alguém, se você já está com a pessoa, saiba que o momento de parceria, de poder viver essa cumplicidade das almas de vocês está muito próxima. Vocês estão atingindo isso pela força da fé e vocês sofrem com esse impedimento entre vocês, tá? A âncora fala que é o momento de movimentar a situação, que vocês precisam tomar atitudes, que algo precisa ser feito. Não pode mais ficar preso. A carta dos pássaros fala da comunicação. Já existe um movimento por parte dessa pessoa vindo ao teu encontro, vocês conversando. E sim, pode ser ou você ser um relacionamento novo, ou vem aí uma nova situação, ou então essa pessoa tem influência do pai, da mãe, de alguém por ser mais jovem. Alguma coisa muito forte aqui está impedindo vocês e tem a ver com coisa familiar, tá? Independente disso, já existe um movimento para que uma nova, algo novo aconteça e vocês possam, então, viver essa paixão nova, esse desejo, né? Esse imperador, esse homem ou essa mulher, tanto faz se vocês trouxeram homem ou mulher, não vai desistir, porque ela vem com a energia do imperador, tá? Ele ou ela vem com essa energia forte do imperador. E por isso mesmo que jamais vai desistir de lutar por você, ok? Então, essa pessoa é uma pessoa que está num momento de luta, por querer poder viver abertamente uma situação, por alguma razão não pode, adapte aí a sua situação, o porquê vocês não podem, mas essa pessoa vai lutar muito por vocês e vocês vão vencer isso. Mensagem final é, vocês estão num momento de se conhecer, se você compartilhar o mais forte, o maior de todos os segredos um com o outro, a conexão de vocês será cada vez mais forte. Deixa eu ver aqui em algum lugar, aqui. A conexão de vocês se fortifica a cada vez que vocês compartilham do mais fundo da alma o que precisa ser compartilhado, que vocês dizem o que realmente está pegando, o porquê das coisas, tá? Então, aqui é muito necessário que vocês sejam transparentes para tentar ultrapassar essas barreiras, tá? Mas essa pessoa vem com um grande desejo de resolver tudo logo, ok? Optcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2. Deixa aí embaixo o teu feedback, se fechou com você. A única coisa que eu posso garantir para você, desse tudão, é que essa pessoa te ama, te deseja, te quer muito. Cristal, ele nem sequer, ela nem sequer fala como depois vai falar, tá aqui, tá? Ah, mas não sei não. Então, é alguém novo que vem aí, essa energia já muito presente, que está a ponto de querer se apresentar, mas talvez perceba que ainda não é hora de dizer o que sente, porque essa energia está muito forte aqui na tua escolha, tá? É alguém que vem extremamente apaixonado, alguém assim, uau, 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 ok? Optcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, gratidão. Esmeralda, Vladimir, nós vamos ao deck 2, a cigana cristal. Vamos lá. Olha que pedra linda essa. Agora eu descobri o nome daquela outra pedra que eu tenho lá na casa do meu filho, o Spike Nisse. É o espírito da mãe Gaia, né? Espírito do centro da terra. Espírito da mãe Gaia. Essa pedra vem da África do Sul, é uma pedra maravilhosa, com uma energia fantástica. Chega a ser uma... Nossa, extraordinária essa pedra, tá? A energia dela, olha, tem o rosa do amor, tem... Nela tem vários tons, várias cores, né? O espírito da mãe Gaia. Pra você que escolheu a cigana cristal ou a pedra espírito da mãe Gaia, a energia do ser de luz lá é a energia do prazer, do curtir, do observar, da sensualidade, do fazer amor, ai que delícia, do simplesmente aproveitar e deixar acontecer, tá? É o momento de... Olha a satisfação no rosto dessa moça, tá? É de alguém bastante realizado. Essa energia pessoal dela ou dele. O que quer lhe dizer? Intimidade. Eu falei prazer, desejo, paixão. Curtir o antes, o depois e o agora, né? A intimidade é mais do que física. Não é só um aspecto físico. É bem mais profundo. É muito mais íntimo. É a ligação das almas. A intimidade da ligação das almas. Veja esse homem. Ela aqui por baixo, né? E ele aqui. Num momento muito íntimo dos dois, tá? Então, com relação a você, ele ou ela querem dizer, o desejo é esse, tá? É se aprofundar, é conhecer, é se entregar cada vez mais. Com relação a você, ela ou ela, ele tem o desejo, a energia do mago. A energia de quem manipula, a energia do amor. Através do olhar, da sedução, das borboletas na barriga. Literalmente, uma tiragem onde a energia pessoal é de prazer, de êxtase, de estar satisfeito. Onde cada vez mais existe intimidade. Onde vocês vão se conhecendo cada vez mais. Onde o toque é mais profundo. Onde vocês exploram um, o corpo do outro. E quando não possível, a troca das palavras. Os olhares, talvez, né? Que vocês trocam cada vez mais. Tocando um o outro. Sentindo esse prazer, né? E aí vem, com relação a você, algo mágico. O mago, ele mexe com as energias. Ele manipula as energias. Ele seduz, ele encanta, ele deseja. Ok? Existe essa energia no ar. Da conquista, do desejo, do observar. Se ganar cristal. Contar tudo pra nós. Essas aqui saltaram. Olha só. O jogo abre com a carta da árvore. É o reconhecer pelo toque. Porque, afinal, esse corpite aí, meu bem. Essa alma você já conhece. E não é de hoje, não, tá? A energia, nesse momento, é de uma saudade muito grande que envolve um vazio longe de você. O querer estar com você. O vir até você. O voltar pra você. Lá de uma vida anterior. É de sentir-se agraciado. É uma sensação de gratidão, de vitória. De superar qualquer dificuldade. Estar num momento mágico com relação a você. O sol. Olha o fogo. A paixão. Eu acho que, entre vocês, é algo novo que tá rolando, sabe? A criança me diz isso. Porque é uma sensação toda de conquista, de paquera, de energia, de... É incrível. A energia aqui, nossa, é muito forte. Aqui os trevos vêm na linha de meio, dizendo... Calma, não fique triste. A sorte está a seu favor. Olha o fogo desse coração. Olha os dois aqui, unidos. O leão aqui embaixo. O carneirinho. Uma harmonia total nessa situação. É uma volta que traz o reconhecer. A paz. A mulher. A montanha. Por que todo amor tem que ter barreira? Tem que ter dificuldades? Gente, o que é isso? Eu sei isso. Faz parte do carmático de duas almas que se completam, né? Mas é tão... Olha só. Vocês são duas almas. Vocês são fogo. Vocês são paixão. Duas almas que se encontram. O homem e a mulher. Que hoje talvez estejam afastados pela distância ou por uma outra razão qualquer. Mas vem mensagem. Vem uma linda mensagem de amor chegando até você. Almas gêmeas. Chamas. Dármicas. Chame como quiser. Entre vocês, a carta 25 vem falando de uma aliança. Entre vocês, uma aliança e um convite. Um casamento. É inevitável. O amor aqui é muito grande. Gente, vocês simplesmente se completam. Se você fechar agora os olhos, você vai sentir, você vai ouvir o barulho do coração dele pulsando em você. Dele ou dela. Preste atenção. Tá ouvindo? É o som do coração do outro. Em você. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Essa pessoa que está extremamente apaixonada, muito apaixonada, muito apaixonado. Essa pessoa está num momento de muita gratidão, de plenitude. Os caminhos. Os caminhos de vocês são de muita prosperidade, de muito amor. A carta 34. Existem sim barreiras entre vocês. Uma pessoa, uma distância, um trabalho que impede, os estudos que precisam ser concretizados. Algo que, porém, existe no caminho de vocês, muita prosperidade. Existe vitória, certeza. Vocês aqui alcançando aquilo que vocês tanto querem. Um sentimento de gratidão. Um sentimento de plenitude no ar. O sol fala do fogo, da paixão, do desejo. A carta 17 fala das novidades, do tempo de gestação, da hora de colher aquilo que está pronto para ser vivido. A carta da carta fala que vem notícias boas. Vem convites. A casa. Talvez vocês estejam a ponto de fechar um contrato, de uma compra, de um aluguel, ou de simplesmente uma mudança com relação, literalmente, à casa. Exatamente. A chave. Essa pessoa, provavelmente, te convidará para compartilhar uma vida com vocês. Essa pessoa quer um relacionamento mais aprofundado. O chicote. Eu acabei esquecendo aqui essa novidade aqui. Deixa eu pôr de volta aqui só uma. Às vezes eu salto, eu pulo uma carta, né? O chicote fala da grande atração das almas. Os pássaros falam das notícias da comunicação rápida. Aqui me mostra que é algo bastante novo. Já mostrava aqui a carta da criança. É algo tão novo, tão diferente, tão encantador, que a magia do desejo e da situação se faz muito presente. Uma aliança. Um convite, uma aliança, uma casa, uma chave. Um amor de vidas passadas. Aqui eu vejo um amor muito profundo. A carta dos peixes, né? Mostrando já esse amor. A carta da árvore também sai. Aqui com a cigana cristal e agora com o Vladimir. O sol também já tinha saído aqui. O fogo, a paixão, o que envolve vocês dois. A torre fala da conexão, chamas que existem entre vocês. Essa pessoa é literalmente o teu imperador, a tua imperatriz. E veio pra essa tua vida a fim de mudar, de transformar, de viver. Essa pessoa sonha. Ela é grata por ter te encontrado. Ela te deseja. Ela se sente envolvida em algo mágico. Continue acreditando e apostando nesse amor. Ele é inevitável, ele é puro, ele é verdadeiro. A tua alma gêmea, muitas vezes, é diferente do que você poderia ter imaginado. Ela pode até não ser o seu tipo físico, mas é ela que te completará. Olha que lindo. Optchá, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 3, que é a Cigana do Amor. O que é a Cigana do Amor. A energia pessoal desse Ser de Luz, pra você que escolheu a Cigana do Amor. O Chakra Sagrado. O Chakra, o sentir a conexão, a base, o início de tudo. O encontrar o grande amor. É o Chakra que representa a paixão, a conexão, o desejo um pelo outro. Essa pessoa sente essa energia. Ela se sente muito ligada, muito acesa, né? Com relação a você. Com relação a ele ou ela mesmo. Com relação a você. Não, e quer lhe dizer o seguinte. Essa pessoa quer dizer pra você, reconheça, reconheça o sentido, reconheça o toque e a paixão do outro em você. Reconheça o que é a realidade, a conexão, né? A ligação do básico, a base da vida, né? Reconheça o significado disso tudo, tá? Existe algo muito bonito, muito forte. E essa pessoa quer lhe dizer isso. Porque ela está nessa energia e ela quer que você reconheça que tem algo que estrutura vocês. Que é algo que está ali, está plantado. Não tem como arrancar. É a base, o início de tudo da vida. É como se entre vocês hoje houvesse um novo início. Talvez de algo que já aconteceu nessa vida há um tempo atrás. E agora vem de forma forte. Mas também pode ser que essa pessoa te diz isso por te reconhecer de uma outra vida. Ela sente essa sensação de reconhecer, inclusive pelo lado sensual da coisa aí, né? Com relação a você. A carta do diabo. O tesão, a paixão. Que eu já falei aqui no chakra básico, né? Essa pessoa se sente extremamente excitada com relação de você. Então, aquela energia louca chega às vezes a ser um pouco possessiva, tá? De tanto que te deseja. E ela quer que você também reconheça isso de alguma forma. Cigana do amor. Pra você que escolheu a pedra do fogo, do sol. Cigana do amor vem trazendo a seguinte mensagem. Vamos ver um tudão sobre os sentimentos dela ou dele. Essa carta saltou longe, é óbvio que eu vou pegar. Oxe, tem alguma coisa aqui que impede vocês de estar junto. Que sacanagem. Mas, mas, estou já pronto. Vem novidades aí. Vem novidades aí. A casa. O cavaleiro. A raposa. Essa pessoa, ela tá de olho o tempo inteiro. Ela tá louca pra vir ao teu encontro. Dentro dela, ela traz você. Só você. Chega estar aqui, tatuada no braço. O desejo de vencer, de movimentar, de fazer acontecer algo. Pra acabar com essa barreira que tem algo que impede vocês. Aqui, falando mais uma vez, da paixão. O urso do lado da carta de meio. Ele vem com a energia do imperador, que é paixão, desejo. Também os ciúmes. A possessividade aqui da carta do diabo. Dessa paixão louca que chega a ser doentia por você. Aqui fala a carta dos peixes na linha de meio. A prosperidade. O fluir de uma situação. O trazer vocês cada vez mais próximos. Eu vejo aqui, eu sinto claramente, comunhão de vida pra um futuro breve. Aqui nós estamos falando de almas dhármicas. Estamos falando, literalmente, de almas dhármicas que se completam na energia Kundalini. Os peixes e a cobra. Veja você que essa pessoa, ela te manipula energicamente. Ela te seduz o tempo inteiro em pensamentos. Ela te enrola feito uma cobra. Desejo e paixão, tá? Então, aqui, realmente, a energia Kundalini, que é o resultado de almas dhármicas, tá? Chega a ser sufocante a paixão dessa pessoa. Chega a apertar a garganta. Sim, dizem os lírios. Vocês serão muito felizes. A carta do jardim fala dos encontros incrivelmente apaixonantes. Das loucuras entre vocês dois. Fala das trocas de mensagem. Fala do querer vir até você. Fala da energia, da loucura, da paixão, do desejo. Eu vejo muitos de vocês aqui viajando juntos pra longe. Eu vejo, eu sinto muito lua de mel aqui, tá? Viagem pra longe juntos. A vida de você... Essa pessoa, gente, ela tem... Chega a ser obsessivo. Se é bom, obsessão não é bom. Mas essa pessoa, ela tem um medo de não poder estar com você. Ela tem uma paixão, um desejo tão grande, um ciúme tão louco. É difícil pra mim expressar o que passa dentro dessa pessoa. Nós já abrimos ele com a energia do chakra básico. Que é a energia do desejo sexual, dessa coisa toda. Aí vem a energia pessoal dela, dele, pra você, do diabo. E vem a carta do Kenning. Que pede que você reconheça. Essa pessoa não... Ela se sente menos amada do que ela ama. Ela quer mostrar. Ela quer que você também reconheça toda essa paixão. Esse desejo por ele ou por ela, tá? E aqui encerra com a chave. A carta da casa. Eu disse que lá no início do jogo, se você lembrar dessa tiragem. Hoje eu falei aqui de uma pessoa que quer compartilhar uma vida. E que tudo flui pra isso. Eu vejo compromissos se firmando. Eu vejo isso fluir, crescer de forma inacreditável. Eu vejo vocês tendo um relacionamento sério. Provavelmente um sim, um casamento, né? E eu vejo vocês numa viagem pra longe. Ok? Esteja atento, volte aqui e me conte. Porque aqui eu sinto isso muito forte. Eu vejo isso passeando na minha frente. Lua de mel. Pessoas vivendo junto. Muita paixão. Muita loucura. Algo incrível. Essas cartas saltaram. Eu vou usá-las. A viagem. O navio e a âncora. Olha aqui. Realmente o grande desejo de viajar com você. Aqui isso ainda era mais sonho. O Vladimir disse que já está bem mais próximo do que você poderia imaginar. A raposa, ela se repete, né? E fala dessa sede do outro. De se observar. Esse aqui chega a stalkear mesmo. Porque ela é uma pessoa ciumenta e desejosa de você. Essa pessoa vem. Não importa a distância. Não importa o que acontece entre vocês. O que impede o ser de estar junto. Essa pessoa enfrenta qualquer situação pra estar contigo. A novidade toda aqui. Que fala de novidades. A cegonha trazendo as novidades, tá? A lua e o caixão. Os sonhos de vocês passando por transformação, transmutação, começando a se realizar, tá? Aqui eu vejo os encontros muito quentes, muito cheios de desejo. Eu vejo aqui, confirmando mais uma vez, almas dhármicas, tá? Aqui realmente vocês são almas dhármicas. Então essa energia Kundalini provente isso. Aqui os ratos falam que existe uma dor e uma saudade, um vazio muito grande quando um está longe do outro. Porque vocês literalmente se completam. A espiritualidade aqui uniu vocês. Trouxe vocês um para o outro. Mas me parece algo incontrolável. Eu sinto tão forte, um olhando nos olhos do outro e dizendo, eu te encontrei. Vivendo com loucura esse encontro. É como se essa paixão gritasse muito alto. Como se essa paixão quisesse sair pelo peito. Cobra. Cobra se repete. Sim, o sim dos lírios também se repete. O sim dos lírios também se repete. Aqui não tem como dizer que não é algo completo. Sim, é absolutamente completo. O cigano ou a cigana está vindo para você. Fique de olho. Essa pessoa não veio para brincadeira não. Ela vai lutar por você. Ela vem trazendo para você o buquê da felicidade. Essa pessoa vai te pedir em casamento. Muitos aqui vão ser pedidos em casamento. Pode apostar. Mensagem final. Então, aqui a maior barreira de muitos são fatores religiosos. Para outros são fatores morais. Mas enfrentar essa situação faz com que você cresça espiritualmente. É uma questão... Essa pessoa veio trazida pela espiritualidade para te mostrar um novo caminho na vida. Será um desafio para você. Ou para ele, para ela, né? Para vocês aí será um desafio. Porque será algo que vai contradizer tudo aquilo que vocês sempre quiseram. Mas a paixão explodiu tão louca que já não existe mais controle. Ok? Então, esse é o tudão. Esse ser de luz do que a cigana do amor vem falando. Op-tchá! Tchau! Tchau!